Agora vem o Ed, vai vim igual o louco, não sei o que, vai ver o que é o pau, não. Ah, ele passou! Isso é um demônio, né? Ele tem que bater no jogo. É sempre assim, Ed? Vai, 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 Ed. Vai, homem do demônio. O que é que deu? O que é que deu?